Estava aqui na rotunda, no início da especial, aqui atrás de cá. Respeto menos golpes, a chegar ao final, mais um dos nomes catenáticos. Já teve uma pausa muito longa pelo meio, mas a voltar e agora não virei empalhar por nenhum. Sim, agora tem uma... Aí já... É uma forma também de continuar a alimentar o pezinho, como nós falávamos aqui há pouco.